Música 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 Fala Banda da beleza Bom bem e bem, sejam bem vindos a mais Um vídeo, e bom galera Hoje estamos aqui com o nosso sétimo Mblog na série de Pokémon Go E bom galerinha, no último episódio A gente conseguiu capturar esse Eevee né, que foi um Pokémon muito legal que a gente Capturou, mas eu achei muito louco ele Sério, eu gostei muito de ter capturado ele Mas bom galerinha, o que a gente vai fazer no episódio de hoje Nem eu sei, eu não preparei nada especial Não preparei nada Mas galera, eu quero pedir pra vocês Se vocês curtem essa série e querem mais Porque é uma série que vocês podem participar Não esqueçam de avaliar O vídeo aí embaixo com o seu like, seu favorito Porque é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Então, bora lá galerinha Bom, que eu vou me matar aqui antes né velho Porque meu Deus do céu, olha isso O cara tá com mais fome que... Que sei lá mano E eu depois da... Da janta, sei lá mano Nossa senhora, eu tô tipo... Nossa, com muita fome Mas beleza Tá, deixa eu me matar aqui Aqui, vai... Me mata, ótimo, ótimo Ótimo Pula aqui Beleza, 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 beleza Pula aqui, uau Boa Vamos morrer, 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 morrer Morrer, morrer Morrer, beleza Vamos sair correndo aqui agora Que o bagulho vai dar ruim O bagulho vai azedar aqui O bagulho vai azedar o rolezinho O bagulho vai azedar o rolezinho O bagulho vai azedar o rolezinho mano O bagulho vai azedar o rolezinho aqui Mano, eu tô sem meu spawn point lá na casa Mano, isso é triste mano Cara Isso é bem triste, mano Na moral mesmo Isso é bem triste Mas tudo bem, né A vida tem dessas A vida acontece Tudo bem, né Mano, eu queria jogar aqui As minhas pokébolas fora, mano Pra pegar o negócio, mano Putz Duro que tem aquele cara Vindo atrás de mim Eu quero usar um negócio Porque A loja, mano Quero usar a loja Tá, vai Vamos Dropar aqui os negócios Vamos dropar aqui os negócios Ah, mano O cara pegou tudo, mano O cara pegou tudo Sai fora Dá, 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 dá Dá as coisas Dá as coisas Dá as minhas coisas Dá Boa Ah, boa Peguei, peguei Nossa Achei que ele não ia me dar Ah, as Master Ball É o mais importante lá Beleza 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 Tá Pedra de Poder Aleatória Vamos ver o que vai vir pra gente Ver essas coisinhas aqui Que não é muito importante Pedra de Evolução Aleatória Ó Veio uma Wide Lambs Que eu não sei o que é Veio uma Everstone Única Não sei o que é Olha esse Razor Fang Ele serve pra alguma coisa Eu sei que ele é bem importante Veio uma Não sei o que veio E veio uma Berry Beleza Fóssil Aleatório Não é muito importante Pokémon Shine Aleatório Pokémon Lendário Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos dar ele Oh Zaptu 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 Boa Boa Shine Aleatório E é mega Pokémon que é esse Caraca Deixa eu ver Ah Ah ele parece um inseto Mano Ah mano Ah mano Ele parece um inseto Mano Ah tá Tudo bem Eu vou te aceitar Vai cara Eu vou te aceitar Como uma forma de gratidão Vai Tô brincando Não é uma forma de gratidão Não é porque Sei lá Vou te aceitar Vai Vou te aceitar Na minha Pequena e humilde equipe Vamos lá Vamos ver Você pegou um Croconal Shine Ai que delícia Ai eu preciso de um PC Eu preciso de um PC Ai meu Eu preciso de um PC Ai eu não vou achar Eu vou morrer aqui agora Bom O que que eu vou fazer Eu vou usar O meu Blaze Pequeno aqui Vou dar alguns levels Pra ele Pra ele upar aqui Ó 41 42 Ele aprendeu Slash Eu não gosto muito do Slash Porque ele é um ataque normal Não é nem tipo de fogo Nem de luta Tá ligado Ai 46 47 48 49 Brave Bird Esse ataque é ótimo Velho Boa 50 51 51 52 53 54 55 56 57 58 Beleza 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 O Peire aqui Beleza Tá Tão com um Blaze Que level 58 Então Né velho Caraca Conseguimos outro lendário Nem eu estou acreditando nisso Nossa Nem eu estou acreditando Que eu tenho outro lendário Aqui Uou Uou Ele tem o Raikou Esse cara aqui Meu Deus do céu Ai meu Eu queria ver Eu queria ver Mas eu não acho Nenhum PC Mano Ai que droga Meu Ó Tem alguém Que é skin da Frox Oi Frox Oi Frox Tudo bem contigo Tava de procurar Se tem alguma outra coisa Mano Se tem mais um Um PC Ali que Pelo amor de Deus Tá complicado Eu não posso colocar isso Onde eu quero Porque eu não posso colocar meu PC Onde eu quero Cara Eu quero colocar um negócio Onde eu quero Não é pedir demais Não é Não é Não é Não é pedir demais Pra uma pessoa Aqui tem PC Ah mano Mentira Que o cara Tem até coisa O cara Tem até máquina de fósforo Mas não tem um PC Zinho Pelo amor do céu Muito complicado Ouviu galera Tá complicado Vocês não colocam um PC Na casa de vocês Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê Não coloca Eu gosto tanto de um PC Zinho Ah 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 velho Eu queria mostrar O Crocodile Shine Mano Na moral Queria muito mostrar ele Deve ser ele muito bonitinho Né mano Deve ser sinistrinho Nossa Isso é louco Deve ser mó legal Mas beleza Vamos ver aqui Nessa casa Se tem mano Espero que tenha Onde que eu entro Agora eu não vou entrar Que depois eu não vou conseguir Sair desse negócio Nossa senhora Aí já sabe né Fica aquela complicação Nossa senhora Fica aquela complicação Pra sair Pra entrar Pra sair Pra entrar Pra ir Pra ir Então galerinha Meu Basicamente não tinha muito O que fazer nesse episódio Não tinha Coisa Pronto Deixem nos comentários O que vocês querem Que eu faça Aqui nos episódios Beleza Porque isso é muito importante Pra mim E pro canal Beleza Então meu Se você gosta Dessa série E quer que ela continue Por favor Não esquece de avaliar o vídeo Com seu like Seu favorito Porque é muito importante Pro vídeo E pro canal Beleza Bom O que mais tem No meu twitter O meu instagram E meu snapchat Também segue lá Que é muito importante E é isso aí Galerinha Então Eu vou ficando com esse vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Já sabem Arregaçam Deixem o like E vocês curtirem O servidor Beleza É nóis galerinha Então Espero que vocês tenham curtido Já sabem Like favorito Como vocês tenham achado E é nóis Beleza É isso aí E aí Obrigado.